Cadê o bambu? Cadê o bambu? O que vocês querem? Hã? Ai, que ansiedade, meu Deus! Que ansiedade! Parece que sabe, hein? Parece que sabe, né? Parece que, mamãe, eu quero sachê. Eu tô querendo sachê, a tia tá demolando. Olha o Malbec. O Malbec não saiu daqui, mas vai sair com o sachê, né, Malbec? Tauá. Ai, louca, tia doida. Né, Tauá? Malbec? Malbec é ansioso. Tô ansioso, eu quero sachê. Ih, bambu? Bá? Cadê o bambu? Ah, bambu? Ah, meu Deus! Tia, cadê o sachê, tia? Cadê o sachê? Vou pôr, né, meus lindos? Fala pra mamãe. Mamãe, titia, mexeu nas coisas pra achar o sachê da gente. Se não, a gente ia ficar sem. Né, Josiella? Todo mundo ansioso. Né? Todo mundo ansioso pra ganhar sachê. Né, lindo? Tá o Malbec que não... Tá o A que não. Tá o Malbec que não é agora. Tá o Malbec... Tá.